Atenção internautas do Portal Process, em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, falamos ao vivo, aqui em frente a escola Clorita de Oliveira Penteado Martins, aqui no Vivelândia. Os alunos estão todos reunidos aqui, como você pode ver, ao vivo aqui no Portal Process, é um manifesto que está acontecendo. E eu vou conversar com uma das representantes, mas antes eu vou trocar de câmera, para que você possa ver exatamente o que está acontecendo. Agora sim, todo mundo está vendo direitinho. Estou aqui com a Isabela. Isabela, você tem um cartaz na mão aqui, deixa eu ler. Governador, fechar escolas é crime. Governo estadual pretende fechar escolas e períodos, transferir estudantes para bairros distantes e demitir professores. Participe da campanha, nenhuma escola a menos, em defesa da educação pública, não quero sair da minha escola. O que vocês resolveram fazer, então, essa manifestação, Isabela? Bom dia. Bom dia. Porque, além de a gente ter que ir para uma escola que a gente não conhece, vai superlutar aquela escola. Porque vão tirar o médio da nossa escola, que ficará lá no Dona e Bellini, e aqui no Clorita só ficará ensino médio, ensino fundamental. Então, a gente organizou essa manifestação contra essa reorganização, porque vai superlotar ambas escolas. Bom, quando você fala ensino médio, para o pessoal mais antigo, é o antigo colegial. Isso. Então, vai ter que sair daqui o ensino médio, lá para o Dona e Bellini, e aqui vai ficar só até o nono ano ou oitava série antiga. É, aqui vai ficar, na verdade, ciclo 2, de quinta ou oitava série, ou nono ano. Quer dizer, é uma situação complicada. Deixa eu mostrar alguns cartazes aqui. Vamos mostrar os cartazes para mim, então, galera? Nós estamos ao vivo aqui no Portal Processo, ó. Vamos mostrar os cartazes. É uma manifestação pacífica, uma manifestação que todo mundo tem direito de fazer. Somos contra a reorganização, queremos ficar. Quem mais está com você, Isabela? Bom, tem a Tainara. Cadê a Tainara? Aqui, ó. Aparece a Tainara. Oi, Tainara. Por que vocês resolveram fazer essa manifestação? A galera é vergonhosa. Tem problema. Quem mais? Quem mais? Você falou aí? Pelos nossos direitos. Pelos direitos. Tem professor ajudando vocês? Não. Não? Não. Não. Isso é uma manifestação não sozinha. Porque se a gente envolver os professores, eles podem ser exonerados dos seus cargos e a direção também. Então, essa iniciativa partiu dos alunos, dos professores, todos, quando a gente chegou aqui. O intuito da manifestação é ninguém entrar na sala de aula. Estamos aqui desde as sete horas da manhã. Não entramos na sala de aula. Não aconteceu aula hoje. Não teve aula hoje. E os professores até foram contra. Pediram pra gente entrar na sala de aula, pra ter aula normal. Mas a gente não entrou. Tá certo. Eu quero ver todos os cartazes, então. Aí, todo mundo, se eu ir mais pra trás, todo mundo... Tem algum grito de guerra? Tem algum grito de guerra? Ai, 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 do Coritão ninguém sai. Ai, 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 do Coritão ninguém sai. Ai, 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 do Coritão ninguém sai. Olhe, 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 ninguém vai pro Rodone. Olhe, 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 ninguém vai pro Rodone. Olhe, 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 ninguém vai pro Rodone. Muito bem, nós mostramos. Muito bem, obrigado É isso aí, nós mostramos então ao vivo pra você A manifestação que está acontecendo aqui em frente à escola Clorita Bom, a organização é muito bacana, tem mais meninos como você está vendo Os meninos ficam mais acanhados aqui do lado Mas o importante é que a juventude está se manifestando Está reagindo a essa reorganização que pode ferir muito o ensino no estado de São Paulo Afinal de contas, 40 alunos em uma sala de aula, ninguém merece Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Process ao vivo Fábio Pereira para o Brasil